O Fundo Monetário Internacional vai encerrar nos próximos meses a delegação que tem em Atenas. A instituição estava na capital grega desde 2010. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro helénico, Kiriakos Mitsotakis. Há quase 10 anos que os tecnocratas do FMI estão alojados no edifício atrás de mim, num escritório sem sinalética no coração de Atenas. Foi aqui que foram escritos os relatórios quentes para a economia grega. No futuro, os relatórios sobre a Grécia vão continuar a ser escritos, mas sem contato direto com a burocracia grega. Vão ser elaborados no contexto das avaliações gerais do FMI sobre todos os outros países. A Grécia esteve uma década sob três programas de ajuda financeira, num resgate total de 290 mil milhões de euros. A convivência entre as autoridades gregas e o FMI nem sempre foi fácil. O FMI veio para a Grécia para oferecer uma maior especialização tecnocrata, algo que a União Europeia não tinha na época. Eles pediram um corte de cabelo da dívida, mas isso não foi aprovado pelos europeus. O FMI insistiu também num ajuste fiscal brusco, usando equações matemáticas que se mostraram erradas, causando uma queda do PIB no país. Num dos últimos relatórios sobre a Grécia, os técnicos do FMI elogiaram o governo de Atenas, afirmando que está a dar os passos necessários para melhorar a economia grega.